O que é o Filipe? 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 O meu ponto forte é a trocação E o meu fraco é o chão Eu não vou jogar pro meu ponto fraco Se ele é bom em pé, eu também sou bom em pé E vamos ver quem é melhor Pra mim não tem essa de... Eu não sei de onde ele tirou que eu vou botar ele pra baixo Eu nunca botei nenhum adversário meu pra baixo Todos os adversários que quiser me botaram pra baixo Inclusive o Pepe, o Miltinho, o Pato, o Yuri Os quatro lutadores que eu lutei do UFC Os quatro quiseram me botar pra baixo E eu sempre busquei a luta em pé Eu nunca quis o chão Eu acho que lógico, é um caminho Se ele não tem jiu-jitsu, eu tenho um pouco mais de jiu-jitsu que ele Mas eu tenho certeza que pro público Pra mim, pra minha equipe, pra chutebox Pra gente provar o quão grande é a nossa equipe Eu tenho certeza que a gente vai trocar porrada E vamos ver quem for melhor Ah cara, tipo, pô Se eu fosse falar pro Filipe agora Simplesmente eu iria fazer um convite pra ele Pra gente sair na mão os três rounds E se ele quiser arriscar as armas dele Que ele tem, empurra pra baixo Também pode arriscar Vou estar bem tranquilo, bem à vontade Mas o meu intuito é simples E ele deve estar sabendo também Que simplesmente eu vou lá Pra buscar mais um nocaute na minha carreira E era isso Espero que ele mantenha a luta em pé também E quando ele sentir a pedrada Ele não vai entrar nas minhas pernas Porque eu tenho certeza que ele vai querer entrar E esteja bem preparado Porque eu tô Tô confiante Tô com meu bai-tai Coração na ponta da luva Tô com meu jiu-jitsu em forma também Mas eu não vou usar não Se precisar usar, usa Mas vamos no maitazão aí Quem riu mais, chora menos Valeu